Muito bem amigos da TV Planalto, bem-vindo ao nosso Festas e Eventos na cobertura especial da festa de Nossa Senhora da Abadia 2015 e hoje é a noite do frango com polenta. Vamos ver como é que foi esse maravilhoso jantar? Festa e Eventos tem o apoio da Chiquinho Sorvete e Chiquinho Sorvete agradece a presença dos pais e dos filhos no domingo passado, dia dos pais. Realmente foi um grande sucesso a promoção. Na compra de um Shake Mix levava mais um e esse final de semana, no domingo, terá mais promoção. O que será? Vamos aguardar que o Fernando, que é o gerente da Chiquinho, vai trazer para nós muitas novidades. E você sabe, Chiquinho Sorvete é muito mais sabor. O Grupo Arueira é bailão, é isso que você está ouvindo, é bailão e toca sem parar a noite inteira. Nós temos no nosso grupo, elementos conhecidos internacionalmente. Se você vê ali no palco, você está vendo o Wagner Pecóis, que tocou no Grupo Tradição por 14 anos. Ele é o guitarrista hoje do Grupo Arueira. Bom, vai animar, vai animar até o sol raiar se deixar. Até a hora que o homem falar pode parar, nós estamos juntos aí, vai ficar tranquilo. Quantos anos o Grupo Arueira já tem de estrada? Não, o Grupo Arueira nasceu ontem, é embrião ainda. Ele está com oito meses de nascido. Mas nós temos aí no grupo pessoas, nós fizemos uma seleção. Fomos lá em cada grupo e buscamos o melhor que tinha para fazer o Arueira. Nós temos o Wagner Pecóis, que eu acabei de dizer para você, que é conhecido internacionalmente pelo Grupo Tradição. Nós temos o Gaiteiro, que tocou até seis, oito meses atrás com o Alex e Ivan. Nós temos o vocalista e o contrabaixista, que tocava no Grupo Fama. Então nós vamos buscar os melhores. E temos também o nosso baterista, que vem do bate-pé. E é um elemento que toca muito, toca, canta. Então o nosso grupo, todos tocam, todos cantam. Exceto o Gaiteiro, que só toca. Mas toca para todo mundo ouvir e gostar. Então o grupo já nasceu Arueira mesmo? Nasceu no Cerno. Nasceu no Cerno. Obrigado, sucesso. E você continua ligado na TV Planalto, no nosso Festas e Eventos. Um grande abraço.